Bora, São Gonçalo! 50, hein? Tá na boca do povo Nesse pode confiar Josemar Prefeito Vote 50, não dá pra esperar Conheço Josemar há muito tempo É um professor que tá sempre do lado certo das lutas e das brigas Josemar, 50, pessoal Todos sabem que o transporte público em São Gonçalo é ruim A Prefeitura e o Governo do Estado nada fazem A ausência da linha 3 do metrô e das barcas para o Rio Mostra um descompromisso do governador A péssima qualidade do serviço e a falta de ônibus na madrugada São problemas que iremos resolver Vejam algumas de nossas propostas Gratuidade para idosos, estudantes e pessoas com deficiência Apoio aos mototaxi, aos taxistas e regularização do transporte alternativo Revisão das linhas com um novo processo de licitação Ônibus na madrugada Fim dos micro-ônibus Pois eles desempregam, não respeitam a gratuidade e nem as normas de segurança Contra os políticos corruptos e forasteiros Vote professor Josemar, 50 Apoio aos mototaxi, 50 Apoio aos mototaxi, 50 Apoio aos mototaxi, 50